Opa, fala pessoal, eu sou o Wither, e estamos aqui galera com mais um videozinho de Blocks Fruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, isso mesmo, você aí mesmo, do outro lado da telinha, está fazendo algo totalmente errado antes do update, que vai sair muito em breve mesmo, e não sabe ainda, eu vou explicar aqui pra vocês nesse vídeo aqui, o que você tá fazendo de errado, e o que você tem que correr pra fazer agora, porque, galera, esse daí não vai ser um update simples, onde vai lançar simplesmente uma fruta, um estilo de luta, uma espada, e acabou, é isso, não, não vai ser igual o update 7 parte 3 que saiu aí, Há atualizações aqui pro C3, como a nova espada, uma nova fruta, um novo despertar, não galera, vai ser um negócio bem diferente, bem mais complexo e interessante, que muita galerinha mesmo, e muita galera mesmo, que acha que é só ficar lá no C3 com alguns itenzinhos, e pronto, você já vai conseguir aproveitar tudo de novo do update, não é isso, se você realmente quer ter uma experiência completa, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês tudo, mas tudo mesmo, beleza, que nós temos informações, e o que eu recomendo você estar fazendo, beleza, pra você realmente ter a experiência, a experiência total, desses mini mega updates aí, E os updates semanais, que vão estar saindo agora, tá galera, quase certeza que vai sair agora, no mês de julho, beleza, então vamos lá, que começaram mais um videozão, deixe o like aí embaixo, que é o meu importante, meu querido, se inscreva no canal também, pra vocês terem que receber vídeos maravilhinhos, como é isso, todo dia, às 6 horas da tarde, e claro, não esqueça de entrar lá no seu videozinho do Discord, e no grupo do bloco que estão aí, na descrição, belezinha, fez tudo isso, tá jóia, vamos lá então começar esse vídeo, porque eu estou masterizando tudo, tá galera, que nós temos informações do update, antes mesmo de sair, pra quando sair, meu querido, o cara vai estar, o cara vai estar, o cara vai estar além, já, o cara vai estar transcendendo o tempo, né, óbvio mesmo, que vai ter um milhão de coisas, que não tá por aí, beleza, informações, nem sei lá, nem se a gente tentar buscar o máximo possível, sempre tem isso, teve isso no update 7 parte 3, a gente imaginava aí, as coisas principais, como Doug, Leopard, mas no final teve, sei lá, teve, teve muita coisa assim, que realmente, só dava pra descobrir, se você fosse atrás mesmo, buscasse por detalhe, por detalhe, então, muitas coisas vão estar meio diferentes, e também vai ter muita coisa, que não dá pra saber, mas eu vou aqui, explicar pra vocês, tudo que já tem, beleza, informação, e claro, né, falar pra vocês, o que que eu recomendo, vocês estarem fazendo, beleza, agora mesmo, ou já se prepararem pra fazer, quando sair aí, o update, porque você, se você não fizer isso, você provavelmente vai estar atrás de muitas pessoas, que estão assistindo esse vídeo agora, então, se você tá assistindo, bom, você é uma dessas pessoas, né, que incrível, eu gosto de fazer piadas, tá galera, eu sou um homem risante, não um homem piadeiro, né, mas sem meme, tá galera, sem meme mesmo, vai ajudar pra caramba, você já vai estar além, já vai estar mais ligado ali, e tudo mais, a primeira das coisas aqui, que muita, mas muita gente mesmo, nem tá tão focado nisso, tá deixando de lado, tá, meio que on-off, beleza, se fosse assim, essa informação, seria a mudança das crew, tá galera, procure uma crew, agora mesmo, se você tá sem crew, procure uma crew, eu vou criar a minha crew, na verdade, eu já criei, é, nossa, eu tinha esquecido que eu tinha criado a minha crew, que é a minha crew, os bruxos, tá galera, eu já expliquei sobre ela e tudo mais, em alguns vídeos aqui, e é muito bom ter uma crew, porque elas vão ser alteradas, tá galera, o sistema de crew agora vai estar diferente, vai ter recompensas, vai ter trabalho, trabalhos em grupo com as crew, e eu acho também, mas esse aqui é só um chute, que vai ter batalha de crew, tá galera, as crew vão poder aí, enfrentar umas as outras, para terem recompensas maiores, e nesse novo update, vai ter muitas coisas, além do que só dinheiro, é, ou fragmento, ou fruta, tá galera, vai ter aí, pergaminhos, vai ter materiais, vai ter um monte de coisa, pra caramba, que você vai precisar, pra você estar, é, melhorando, adquirindo, fazendo algumas coisas aí, que eu nem faço ideia do que possa ser, aí, vai, de acordo realmente, com o que vai ser lançado, até mesmo sidequests, vão precisar de certos itens, ou materiais, pra você conseguir completar elas, que, você vai conseguir pegar, algum desses materiais, ou já vai conseguir, realmente, ficar bem mais avançado, se vocês tiverem uma crew, bem forte, pra fazer, essas missões, esses eventos, e essas batalhas, entre as crews, né, então, é importante, pra caramba, que você entre numa crew agora, uma confiável, que tem bastante gente, se você quiser entrar na minha crew, ela, ela ainda tem vaga, você pode entrar lá, no seu vídeo do Discord, que eu vou lançar um formulário, em breve, beleza, novamente, pra você participar da crew, você só tem que ter os requisitos, e tudo mais, pra estar fazendo esse formulário, e você vai ser ser lançado, aleatoriamente, o melhor formulário, eu vou escolher, né, a próxima coisa, que vai ser muito importante aí, você precisar, beleza, e claro, ficar também, bem ligado, né, nesse novo update aí, são os materiais, tá, galera, eu mesmo não farmei, hein, dos materiais, porque eu já peguei tudo, aqui, upado, e eu não quero mais farmar material, eu estou cansado, não quero mais pegar material, material é um negócio que cansa muito, você ficar farmando cada um deles, mas, vai ser necessário sim, tá, porque deu pra ver lá, nas melhorias das armas, que vai ter, é, a utilização, de mais materiais, você vai precisar aqui, ter mais ossos, rabo de peixe, gota mística, presa de vampiro, todos esses aqui, você vai precisar, tá, galera, não tem essa, você vai usar esses materiais, muitos deles, beleza, nesse novo update, principalmente, esses mais principais aqui, né, provavelmente, o fragmento de Alucard, o fragmento escuro, e o fragmento do espelho, esse daqui, ó, esse daqui, esse daqui é brabo, né, galera, peguei seis, olha isso, olha que insano, porque as espadas aqui, as armas que eu melhorei, estão apenas em grau um, se eu olhar aqui, a minha espada, ela tá apenas aqui, catando dupla amaldiçoada, espada de grau um, beleza, e a arma também é a mesma, coisa, né, está de grau um, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai ter espada de grau dois, que vão ser as duas estrelinhas aqui, né, deu pra ver na foto lá, onde tava a melhoria da Dark Blade, Dark, eu acho que era Dark Blade, né, tava dizendo que você ia precisar até mesmo de uma fruta física, tá, galera, é, talvez não se inventaram, provavelmente não é uma fruta física no seu, na sua mão, mas não se inventaram aqui mesmo, é, de frutas, e isso, eu creio que seja pra você melhorar pro grau dois, pra ela ficar ainda mais forte, e claro, não só a fruta física lá, mas também mais materiais, então se você já quiser ter um pouco mais de vantagem aí, quando sai o pidente, pra você já melhorar muito dos seus materiais, guarda bastante materiais e frutas físicas, lembrando que eu fiz um vídeo lá mostrando como você pega todos os materiais no jogo, vai ajudar pra caramba se você quiser fazer isso, beleza? Outra coisa, tenha a Dragon ou a Control agora mesmo, essas duas frutas vão aumentar o seu preço muito mais, muito mesmo, essas frutas vão, elas vão, elas vão, elas vão ficar com um preço absurdo, você vai conseguir pegar qualquer Game Pass, claro, não pega agora, se você tiver ainda farmando, ou se você não gosta muito dessas frutas, porque não vai valer a pena, pega quando você realmente tiver a noção da data exata, beleza, do update pra você ir atrás, mas pega elas, tá, galera, porque você não vai se arrepender nada mesmo de ter essas frutas, já que tá geral querendo, vai ser, é o ponto máximo, tá, O ponto máximo desse update, se eu fosse dizer, seria a Dragon, tá, Dragon é o ponto máximo, né, ainda mais Dragon Rework, bolada, upada, nesse hype agora aí do arco de um ano, tá maluco, galera Agora uma outra coisa aqui, que vai ser mais pelo ponto mesmo da experiência, tá, galera, a sua experiência de jogo, né, mas se você realmente quiser aproveitar esse update o máximo possível, eu recomendaria que você criasse uma conta secundária, ou sei lá, é, criasse uma conta secundária, né, na verdade, né Porque, galera, o update não vai ser focado aqui no C3 como os outros updates anteriores, vai ser focado no C1 e no C2, mas muito mais mesmo lá no C1, beleza Vocês viram mesmo aí nas imagens, vai ter agora uma ilha principal no C1, vai ter até mesmo, beleza, é, meio que um café, uma mansão do C1, né Além também das ilhas como o Maranhão e Ford, que já foi mostrado uma imagem de como é que ela vai ficar, e outras ilhas que realmente vão ser alteradas, vão ser mudadas aí agora nesse novo update Então, é um pouco paia, é, se você já for level máximo do jogo, porque você vai estar no C3, que eu tenho certeza que as ilhas lá não vão ser tão alteradas assim, não tem pelo menos nada que indique isso Só as ilhas do C1 e do C2 mesmo, além também das side quests, é, Saber, beleza, que vai ser aí, que vai ter um rework, Peep também, é, a Dual Katana, são, tipo assim, todas espadas do C1, tá, galera Isso é bizarro, né, realmente dá pra ver que o foco aí é mais no início mesmo, pra chamar mais players novos pro jogo, e também pra realmente atualizar o jogo nessa parte aí do C1 e do C2 Já tá muito antigo, sem nada de novo, né, então faz sentido sim aí ter essa atualização E uma outra coisa também que você tem que estar sempre preparado, galera, é o balanceamento do jogo, beleza Sempre tem mudanças aí pra nerfs e buffs de algumas coisas, e você pode estar usando uma build aí, que tá muito boa Mas ela pode, é, simplesmente se tornar fraca ou horrível quando sair o update Mas isso é normal mesmo, e eu sempre faço um vídeo aqui de nerfs e buffs no canal, então só você ficar ligado que já vai sair um vídeo quando estiver, né Porque assim, você já vai saber se a sua fruta, a sua espada ficou ruim, a sua raça também, né, porque teve nerfs e buffs de raça E aí você já pode trocar e pegar uma buildzinha melhor e mais poderosa Então é importante ter pessoa que não vê isso, e quando o seu update vê que ficou horrível a arma que ele tá usando, aí ele é obrigado a trocar por outra Acontece, são casos assim que realmente não é tão comum, mas, é, depois vem reclamação E aí, não sabe o porquê, né, mas tudo bem, né É isso, tá, galera, falei tudo aqui que precisava falar Praticamente você vai ficar um passo muito mais além de qualquer pessoa Você vai ter uma experiência melhor, uma experiência mais correta, você vai conseguir aproveitar tudo certinho E claro, também aí, ficar OP, boladão E lembrando que o update vai sair semanalmente, então sempre vai ter coisas novas sendo adicionadas aí o tempo todo E isso, claro, dito pelo próprio Ripinder, né, o update semanais, né, galera Isso foi o que ele falou, se ele estiver mentindo, aí é o problema dele, né, mas é ok, né É isso, deixa o like, se inscreve, ativa o sinola e falou